Vamos lá, galera. Na aula de hoje, vamos falar sobre a diferença entre o conceito de proposição e o conceito de sentença aberta. Vamos ao conceito de proposição, galera. Esse conceito que estou trazendo para vocês, na minha opinião, é o melhor conceito para definir proposição. E eu vou resumir para vocês. Proposição é uma frase declarativa. Ela pode ser expressa em palavras ou símbolos. E o mais importante, galera, nós podemos atribuir apenas dois valores lógicos possíveis. Ou uma proposição vai ser verdadeira, ou uma proposição vai ser falsa. Vamos observar agora se esses dois exemplos que eu trouxe, temos ou não temos uma proposição. Vamos ver a letra A. A capital do Brasil é Brasília. Perceba o seguinte, é uma frase declarativa, está legal, expressa por palavras. E nós podemos atribuir um entre dois valores lógicos possíveis. Nesse caso, o valor lógico desta frase é verdadeira. Então, nós temos uma proposição? Sim, nós temos uma proposição na letra A. Letra B. 23, temos esse símbolo, menor que 10. Perceba que esse símbolo está substituindo uma frase. É como nós dissessemos assim, 23 é menor do que 10. Então, vamos observar agora novamente o conceito. É uma frase declarativa, expressa por símbolos, e nós podemos atribuir um dentre dois valores lógicos possíveis. Nesse caso, vamos atribuir o valor lógico falso. Então, nós temos também uma proposição. Tranquilo até aqui, galera? Mais um conceito para vocês. Sentenças abertas. Gente, todas as sentenças que não são proposições, são chamadas de sentenças abertas. É simples assim. Então, proposição, aqui está o conceito. Nós podemos falar que uma proposição, ela é uma sentença fechada. Tudo aquilo que não for proposição, nós chamamos de sentenças abertas. Observem esse meu exemplo, galera. O índice de roubos a transeúntes da cidade aumentou muito em 2016. Imagine que eu queira saber se é ou não é uma proposição. Vamos ao conceito. Olha só. É uma frase declarativa. Beleza? Nós podemos atribuir apenas um dentre dois valores lógicos. Nesse caso aqui, pode ser verdadeira ou falso. E ela está sendo expressa por palavras. Aí eu pergunto a vocês. Galera, é uma proposição também conhecida como sentença fechada ou é uma sentença aberta? A resposta é a seguinte. É uma sentença aberta. Aí você vai falar. Ué, Júlio, mas o conceito que você deu, ele bate certinho com essa frase que você acabou de colocar. Por que é uma sentença aberta? Eu vou mostrar para vocês agora. Tranquilo? Vamos lá. Tenho certeza, galera, que após o nosso exemplo, essa dúvida surgiu. Qual a melhor maneira de resolver questões que envolvam a análise entre o conceito de proposição e o conceito de sentenças aberta? A resposta é a seguinte, galera. Nós devemos saber todas as frases que não são proposições. A partir daí, a gente não erra mais nenhuma questão. A gente faz por eliminação. Vamos observar os cinco tipos de frases que eu estou trazendo para vocês. Primeiro, frases interrogativas. Se a frase terminar em ponto de interrogação, ela não é proposição. Segundo exemplo, frases exclamativas. Então, a frase está terminada em ponto de exclamação, ela já não é proposição. Vou, inclusive, explorar esse exemplo para que vocês possam entender. Observem o exemplo. Juliana está linda. É uma frase exclamativa porque tem um ponto de exclamação. Mas, se você observar o conceito, olha só. É uma frase declarativa expressa por palavras. E nós podemos atribuir um dentre dois valores lógicos possíveis. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Observem que esta frase, mesmo atendendo aos requisitos do conceito de proposição, ela não é uma proposição porque é uma frase exclamativa. Beleza, galera? Nosso terceiro exemplo. As frases imperativas. São aquelas que exprimem ordem, conselho, pedido, súplica. As frases imperativas, elas não são proposições. Olha só. Lave a louça. Estou dando uma ordem. Então, não é uma proposição. Então, esses três primeiros exemplos, a gente já entendeu. Quarto exemplo. As frases optativas também não são proposições. Júlio, o que são frases optativas? São aquelas que exprimem um desejo. Aqueles famosos clichês. Olha o exemplo. Bons ventos te levem. Outro exemplo. Deus te acompanhe. Então, esses clichês, essas frases que exprimem desejos, chamadas de frases optativas, também não são proposições. Tranquilo, gente? E as frases nominais? Que são aquelas frases que não apresentam verbo. Exemplo. A excelente apostila de lógica do professor Júlio. Então, observem a mesma situação do nosso segundo exemplo. Só para a gente reiterar o que já foi dito. É uma sentença declarativa expressa por palavras. E nós podemos atribuir dois valores lógicos possíveis. Ou essa frase vai ser verdadeira, ou essa frase é falsa. Então, embora esse exemplo atenda ao conceito de proposição, não é uma proposição. É uma sentença aberta, pois não existe a presença de nenhum verbo. Se não existe a presença de verbo, é uma frase nominal. E as frases nominais não são proposições. Até aí, tranquilo, gente? Beleza? Show de bola. Então, vamos prosseguir. Vou trazer agora um caso particular de sentença que não é proposição. Na verdade, eu vou trazer dois exemplos. Aqui estão os dois exemplos. Já estou afirmando que esses dois exemplos não são proposições. Agora, eu vou mostrar por que não são proposições. Vamos observar essa frase. Aquela mulher é linda. Atende aos requisitos. É uma sentença declarativa expressa por palavras. E nós podemos valorar como verdadeiro ou falso. Porém, não é uma proposição. Essa afirmação é conhecida como sentença aberta declarativa. Mas por que é uma sentença aberta, Júlio? É o seguinte. Observe que o nosso sujeito, aquela mulher, não está especificado. Eu não tenho como saber de quem se trata. Se eu não tenho como saber de quem se trata, eu não consigo valorar como verdadeiro ou falso. Logo, não é uma proposição. Para que a gente possa valorar, o sujeito tem que estar especificado. Como não está especificado, nós não temos uma proposição. Beleza? De maneira análoga, ocorre com essa afirmação. X mais Y é igual a 5. Nós não sabemos o valor de X e não sabemos o valor de Y. Logo, não podemos valorar como verdadeiro ou falso. Aqui nós temos uma sentença conhecida como sentença aberta à aritmética. Tranquilo, gente? Voltando ao nosso exemplo. A gente disse o seguinte. O índice de roubos a transeuntes da cidade aumentou muito em 2016. Eu disse a vocês que essa sentença era uma sentença aberta. Agora eu tenho certeza que você vai entender. Sabe por quê, gente? A cidade não foi especificada. Você vai perguntar que cidade? Como nós não especificamos a cidade, nós não conseguimos valorar como verdadeiro ou falso. Então, esta afirmação não é uma proposição. É uma sentença aberta declarativa. Beleza, gente? Mais um exemplo para vocês. Questãozinha da SESP. A frase O triplo de 4 é menor do que 10 é uma proposição falsa. Galera, essa afirmação está certa ou está errada? Essa afirmação está errada, galera. O gabarito é errado. Se temos um ponto de interrogação, Nós não temos uma proposição. Logo, nós não podemos afirmar se é uma proposição verdadeira ou falsa. Na verdade, essa afirmação sequer é uma proposição. Por isso que o gabarito está errado. Vamos agora testar o nosso conhecimento resolvendo três questões. Está aí a nossa primeira questão, galera. A dica é a seguinte. Nesse tipo de questão, sempre vamos resolver por exclusão. A gente elimina tudo aquilo que não é proposição e o que sobrar vai ser o nosso gabarito. Beleza? Então, vamos lá. Em relação à letra A, eu não preciso nem ler, porque eu tenho um ponto de interrogação. Então, a frase interrogativa já sei que não é proposição. Em relação à letra B, percebam que nós temos essa afirmação. Aquela penitenciária. Galera, que penitenciária? Reparem que não foi especificada. Se não foi especificada, é uma sentença aberta declarativa. Logo, não é proposição. Beleza? Reparem que na letra D, existe um ponto de exclamação. Então, a frase exclamativa. E em relação à letra E, existe uma frase imperativa. Galera, ó. Fique alerta. Então, estou dando uma ordem, ó. Fique alerta a qualquer movimentação estranha. Reparem que, por exclusão, o gabarito vai ser a letra C. Tá bom? Então, a letra C é o nosso gabarito. Segunda questão. Vamos fazer do mesmo jeito. Vamos eliminar tudo aquilo que não é proposição e o que sobrar ao nosso gabarito. Galera, vou fazer de baixo para cima. Reparem que na letra E, nós temos uma frase imperativa. Ó. Seja qual for seu ritmo de vida, aprenda. Aprenda a se exercitar. Então, estou dando uma ordem. Então, uma frase imperativa. Reparem que na letra D, não existe a presença de verbo. Então, estamos diante de uma frase nominal, que também não é proposição. Na letra C, nós temos um ponto de interrogação. Frase interrogativa. E na letra B, temos um ponto de exclamação. Frase exclamativa. Portanto, o gabarito é a letra A. Terceira questão para a gente fechar a nossa aula, galera. Vou fazer de baixo para cima também. Reparem que na letra E, não existe a presença de verbo. Portanto, frase nominal. Na letra D, nós temos uma frase interrogativa. Na letra C, frase exclamativa. E na letra A, também frase exclamativa. Portanto, o gabarito, letra B, muito tranquilo. Né, galera? A gente vai fechar a nossa aula por aqui. Espero que todos tenham aprendido. Fica para vocês mais uma super dica. Até a próxima, se Deus quiser.